Agora vamos falar do Cristiano Ronaldo, CR7, que jogou muita bola no fim de semana. A Juve folga na liderança do italiano. É isso aí, o campeonato também teve gol do Paquetá, em homenagem aos meninos vítimas do incêndio no CT do Flamengo. A Juve é tipo cascabel, né? O CR7 é o cara, né? Primeiro, ele vai lá, rouba essa bola, aí ele veio, tabelou, recebeu de volta e chutou. No rebote, o gol foi do Quedira. No segundo tempo, escanteio na cuca do Cristiano Ronaldo. Ele fez o segundo gol e, na comemoração, foi lá no canto e fez um sim com bigode. No terceiro gol, assistência do CR7. Gol do Emre Khan. 3 a 0, Juve, em cima do Sassuolo. A líder, Juve, tem 11 pontos a mais que o segundo, o Napoli.